Hey guys, aqui como é que cês estão meus consagradinhos? Aqui quem tá falando é Lê Marcelo, o fodinha da internet, trazendo mais um videozinho pra vocês de Pixel Car, mano. E hoje, é... eu comprei algumas skins, tá ligado? Porque, mano, eu queria fazer uns videozinhos da hora, tá ligado? Então eu comprei umas par de skins e meio que fiquei pobre, porque, mano, olha isso aqui. Eu tô com 10... 100 mil, véi! Mas... não vamos ficar tristes, a gente vai vir aqui na terceira opção. Então, vamos clicar no Aesca, o japonês, e vamos escolher alguns carros, né? Só que eu já sei qual é o carro que eu quero. Mas eu comprei essa skin? Não, não comprei essa skin. Deixa eu ver qual é a skin que eu comprei, porque até eu agora tô confuso. Mano, pior que é verdade, até eu tô confuso, porque nem eu sei a skin que eu comprei. Ah, é verdade, eu ainda tenho que te vender, safado. Tá, não, pera aí. Temos duas caixas. Não, pera, vamos ver a skin primeiro que eu comprei. Depois a gente vê as caixas. Inventário... Ah, beleza. A gente tem essa daqui, essa e essa, que é a do Velas Furiosa. A gente tem três skins do Velas Furiosos. Hoje, a gente vai montar essa daqui, porque essa daqui é o 32. E o 32 deve ser caro pra ler, é o R32, e daqui é o Lancer. Então, vamos comprar os carros pra depois a gente ficar feliz. Aí a gente vem cá... Mano, qual que a gente compra? O Lancer ou um dos R32? Porque assim, 32, se eu não tô enganado, é esse. Não, não, não tem nada a ver. Porque assim, aqui tem muito carro, mano. Eu tô ligado que o carro que a gente precisa é esse carro aqui, ó. Eu falo que a gente tem muito carro pra escolher, mano. Tipo, uma coisa que nesse jogo os caras soubem fazer, aqui, ó, é esse carro aqui. Custa 12 mil. Mas vamos tentar achar o 32? Porque se a gente achar o 32... Oh, mas a gente também pode usar esse carro aqui. Pode ser esse carro aqui de 14, tanto esse carro aqui. É os dois, tá ligado? Só que eu não quero, quero o 32, porque eu quero montar um carrinho bala, tá ligado? Só que, mano, tipo, não tem, mano. Você tem, só que vai ser caro ao ponto de já tá... Oh, olha ele aqui, custa 26 mil. O cara custa 26 mil, véi. Ah, mas, pô, 26 mil já é um carrinho da hora, né? Vocês não concordam? Ah, mano, eu vou comprar, hein? Ah, véi, eu vou... Ou não, é esse carro aqui, doido. Eu tava indo comprar esse carro aqui, mas, na verdade, é esse carro aqui do filme. Ou não, né? Não, mentira, esse daqui não é não. É esse carro aqui, doido. É às vezes... 26,500. Aê, agora a gente tem as peças que precisa. Agora, o que a gente faz? Vem aqui, garagem zona. Vamos tunar o bicho, pô. A gente tem que tunar. Mas antes, vamos abrir essas caixas pra ver o que a gente ganha? Cruza nos dedinhos, rapaziada. Cruza os dedinhos com nós. Cruza os dedinhos. E um, dois, deixa os dedinhos cruzados. Cruza os dedinhos... Ah, moleque, veio uma estrelinha verde aí, hein? Vamos ver... Mais outra rodinha verde. Não ligo. Mas agora, o que a gente precisa fazer? Antes de colocar a parte de pintura, vamos colocar o nosso motor e equipar esse motor aqui que é o LSX, que tipo, tem mais HP, mas tem um top speed menor, tá ligado? Porque o motor original desse carro é 2.6 litros, tá ligado? Que tipo, é bem pouco. O LSX é um motor 7.4. Vai levar o nosso carro da classe B149 pra classe B147. Vai abaixar um pouco a classe, porque o top speed abaixa, né? Quando a gente tá usando ele. O nosso HP aumenta, dobra praticamente. Eu acho que eu vou, tipo, vou pegar no HP e vou pegar um pouco na velocidade final, porque eu vou usar ele mais pra corrida de curto alcance, né? Então, não tem tanto problema. Olha a rodinha que nós ganhou. Mas como a nossa pintura... Não. Vamos deixar a roda por último? Vamos tacar aqui um kitzinho turbo. Não, kit nitro, né? Na verdade, o som... Vamos tacar aqui um turbinho também, legal. De 21 PSI. Nosso carro já foi pra classe F. Estamos com 1.612 HP. Você vê que, pô, o motorzinho é pancada, tá ligado? Tá, a gente não tem freio. Pneu. Vamos pegar esse pneuzão aqui amarelinho, tá ligado? Aqui, intake. A gente não tem intake. Ah, seu. A gente tem... 7.800. Vamos pegar essa daqui de 8.300. Que essa daqui é boa pra dedéu, tá ligado? Essa daqui é boa, mano. Pistão. A gente vai botar... Esse daqui tá equipado, né? Vamos botar esse daqui que é de 45, 60. Vamos equipar esse daqui que é de 60. Porque, mano, tipo, ele vai ser melhor, tá ligado? Pra gente. Porque, mano, esse daqui é de 45 HP. Então, tipo, vai ser bala, tá ligado? Querendo ou não, ele é um carro muito leve, entre si, eu acho. Aircooler. Vamos equipar esse daqui mesmo de 40. Cap. Vamos pôr esse daqui mesmo de 30. Tá suave. Acho que já foi, né, rapaziada? Foi, mano. Agora, o que a gente tem que fazer? Passar no Dina, né, pai? Passar ele no Dina. Acelerar no talo. 2 PSI, 6 PSI, 21 PSI. 1612. Não, 1692 HP. A 7271 RPM, tá ligado? E de torque a gente tem 1880. No motor, né? Porque na roda não é isso, não. Tá, beleza. 7200 RPM. Aí, o que a gente faz? Vem aqui. Vem aqui. Na questão do launch control, a gente bota em 7200. Porque, pô, dá pra gente controlar e fazer um launch control legalzinho, tá ligado? Pô, aqui tá perfeito. Agora, a gente pode mexer na parte de pintura. Mas antes, vamos ver a questão das tintas que a gente tem? Pô, ficou legal, né? Porque no vídeo passado eu mostrei pra você essas tintas que custou caro. Só que, mano, tipo, sei lá, tá ligado? Ah, aqui é só uma tinta vermelha. E a tinta original, é? Não, não custi muito, não. Não tem nada, tá ligado? Aqui é front lip, aerofólio também a gente não tem. E a gente também não tem. É essa, não, não é essa, não é essa. É essa, é essa. É a que a gente ganhou, né? Caraca, a que a gente ganhou até que é bonitinha. Mas não, não é o carro, viado. Eu acho que eu comprei o carro errado, mano. Ah, mas ficou legal, mano. Não ficou? Ficou daorinha, pô. Ficou massa. Mas antes, é, pera. Eu preciso fazer uma paradinha antes. Que eu tô esquecendo, peraí. Eu vou pegar aqui meu GTR, né? Vou vir aqui. Suspensão, eu vou desequipar essa suspensão. Vou tirar a suspensão a ar do meu GTR. E vou colocar nesse outro GTR aqui a nossa fucking suspensão a ar. Porque, mano, essa suspensão a ar... Aí sim, pai. Agora o que a gente faz? Vai deixar em 5? Não vai. Vou deixar em 4.50. Eu acho que tá da hora, tá ligado? Fica numa altura legal, tá ligado? Olha aqui o nosso R32, mano. Vamos entrar aqui na garajinha. Agora a gente vai mostrar pro mundo o poder desta máquina, irmão. Vamos botar aqui. Ele é um carro pesado. Então tem que ser 1 quarto de milha de dia. Já que ele é... Eu acho que ele é tração traseira, né? Então vai dar pra queimar pneu. Não, mentira. Ele não é tração traseira. Ele é as 4x4. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Bora. Bora, papai. Ó, segura. Mano, eu tô falando. Pode vir. Esse carro é o R32 do... Mano, bota na telinha que a gente sabe que carrinho que a gente tá falando. Porque, mano... Ah, ganhamos até uma caixinha, papai. Ganhamos uma caixita. Viu? Ele é 4... Ele... Ele é negócio. No, ramelei, viado. Ramelei muito. Uma ramelei legal, véi. Nossa, véi. Eu não fiz isso não, mano. Pior que eu fiz isso mesmo, véi. Caraca. Nossa, ramelei muito. Tá, a gente também tá com 30... É um contra um 34, irmão. É contra um 34, irmão. Desculpa, mas a gente tá correndo contra um carro da mesma porra da serenidade. Aí sim, moleque. Ah, rapaz. Tá brincadeira comigo? Ah, mano, não tem como. A gente é outro nível, outro patamar. Vamos mais uma aqui, outra corretinha. Só pra gente poder aquecer os pneuzinhos. Tá, damo aqui. Eu queria muito conseguir aquecer os pneus, véi. Mas não consigo. Ó. Três. Dois. Jogou nitro. Ó. Desse modelinho, pai. A gente vai sem dó nem piedade. O que é isso? É um quarto de milho. É aquela... Estralar de dedo vencema, tá ligado? Não tem essa de tipo... Ah, meu Deus. Não tem como, pai. Aguenta. Porque, na moral... Opa. Aqui. Vamos vir aqui na nossa garagemzita. Que, mano... Ah, vamos abrir essa caixazinha, né? Oh, GT... Mano, na moralzinha... Calma aí, rapaziada. Eu acho que essa pintura é cara, véi. Inventário. Não, não, não. Custa 35 mil. Pensei que ela custava morrinho, tá ligado? Mas é uma pinturinhazinha andarata, mano. Ó. Coloquem nos comentários, rapaziada. Que nota vocês dão pra esse nosso R32 aqui? 33? Que, mano... Na moralzinha... Que carro foda, irmão. De verdade mesmo. Bruto. Dá até pra gente colocar nota... Ah, aqui, ó. Combinou mais na branca, né? Mal vermelhinho chama... Mano, eu falo, véi. Não tem como. Essa vermelha chama atenção. Não, irmão. Tá maluco. Ó, rapaziada. Deixe seu like, comenta e compartilha. Porque no próximo vídeo a gente vai montar um lancer. Do Brian O'Connor. Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.